A grande estrela da Operação Dread Factor é o Fenrir, um defensor sueco que traz consigo um kit bem duvidoso e as minas de pavor, capazes de boicotar toda a percepção do adversário. Durante essas duas últimas semanas eu estive testando bastante ele, tentando entender o que funcionava e o que não funcionava, pra agora. Dia 14, quando o Fenrir tá sendo liberado pra compra por 25 mil pontos de credibilidade, poder te falar, será que vale a pena desbloquear o Fenrir ou é só mais um operador indiferente pra sua lista? Eu vou te passar todas as dicas e informações pra você tirar o máximo de proveito desse camarada, e relaxa que você não precisa ser nenhum Einstein pra jogar bem de Fenrir não. É bem mais simples e divertido do que parece, te prometo. Partiu! Pra quem tava meio distante do Cid ou acabou não sabendo, chega o Rainbow Six mais um operador inspirado no Valorant. Pra quem joga o FPS da Rito Gomes já deve conhecer as habilidades da Reina, uma lenda latina com um olho mágico capaz de cegar os adversários através de paredes e tudo mais. E o Fenrir faz basicamente a mesma coisa, só que de uma forma um pouquinho mais realista. As minas FNAT, como são chamadas, elas liberam um gás alucinótico que induz medo, pavor no adversário, fazendo ele não conseguir enxergar nada e ficar com uma audição levemente afetada. E dentro de jogo, o Fenrir possui 5 dessas minas que possuem 3 modos de ativação. Desativadas, ativadas e funcionando. Basicamente, sempre que você instalar as minas como uma espécie de magnete do Amai, ela vai começar desativada. Aqui ela fica 100% blindada e não pode ser destruída com tiros, apenas explosão e granadas no geral. Você pode ativar cada mina separadamente com o seu celular mirando nela. E o Fenrir pode ativar dessas 5 até 3 minas ao mesmo tempo. E aqui sim, quando ela tá ativada, ela fica aberta e pode ser destruída normalmente. Porém, quando ela tá ativada, se algum adversário passar por ela, ele fica completamente cego enquanto ficar dentro da mina. Sim, o efeito é infinito se o camarada ficar dentro do gás full time sem destruir a mina de favor. E é bem legal que aparece na sua tela onde que as minas estão posicionadas, quais estão desativadas, ativadas e quais estão afetando algum adversário. Como nesse caso, que a mina da escada que eu posicionei fica vermelha me informando que tem alguém sendo afetado por ali. Então, por isso, é bem inteligente sempre esconder as minas em locais que serão bem difíceis de serem encontradas. E tem algumas outras interações que você precisa saber, mas isso a gente deixa pra falar depois. O que é super importante você saber é que você pode ativar 3 minas ao mesmo tempo. Porém, se alguma delas forem destruídas, já era, tá? Nesse clipe, por exemplo, eu acabo perdendo 2 minas que estavam ativadas numa jogada que eu fiz mais avançada lá no mapa Oregon. E com isso, eu preciso ficar desativando e ativando apenas 1 mina por vez ao invés de 3, porque, teoricamente, eu perdi o contato com as outras duas que estavam ativadas e foram destruídas do lado de fora, tá ligado? A ideia aqui é que era pra ser se alguma mina fosse destruída, a possibilidade de você ativar outra mina voltaria pro bolso do Fenrir, e não é isso que acontece. A gente não sabe se isso é um bug ou uma interação intencional, mas funciona dessa maneira. O Fenrir, ele é um defensor vindo da Suécia, 2 de blindagem e velocidade, que traz consigo a SMG MP7 e a escopeta SASG-12 como opções de armas primárias, a Bailiff e a pistola 5.7 USG como secundárias, e câmera blindada e arame farpado como gadgets secundários. No geral, é um kit bem duvidoso, até porque a 12 era inútil até então, porque você só tinha a Bailiff como opção de arma secundária, e duas 12s não vai dar muito bom na prática, né? Então agora que foi adicionada a pistola 5.7, acaba sendo um pouquinho mais viável. Mas se serve de dica pra você, é meio inútil jogar de 12, porque a SASG é uma escopeta bem complicada de se utilizar, e também porque a MP7 cumpre o seu papel e supera a SASG em quase todos os quesitos. Ela é rápida e tem um padrão de recuo bem gostosinho. Então vai de MP7, Bailiff que é sucesso na certa. E de gadget secundário, vai de você montar como preferir, com o arame pra deixar o adversário ainda mais desesperado quando ele ficar cego, ou com a câmera blindada pra montar armadilhas pelo mapa. Falando agora melhor do gadget do Fenrir, as minas Fnatic, pra começar você precisa ter em mente que o Fenrir vai ser perfeito se você souber manusear a ativação das minas, ativando e desativando elas quando tiver ou não alguém perto delas, pegando elas e aplicando em outros pontos do mapa e coisas do tipo. As minas elas também funcionam muito bem como uma espécie de alarme de proximidade, não só pro Fenrir em si, mas pra todo o time. E isso é perfeito, porque o Fenrir, ele é um operador situacional de cabo a rabo, mas trazendo ele você não vai estar sendo individualista ou jogando sem pensar no seu time, tá ligado? Já teve situações em que eu tava preocupado com uma outra gunfight, e as minas me informaram que tinha alguém avançando nas minhas costas, e me deu um baita tempo de contra-atacar. Então essas minas são perfeitas pra cuidar da sua retaguarda, caso você opte em fazer uma play solo ou dentro do bomb como âncora. Nesse outro cenário, por exemplo, as minas me avisam que tem dois adversários avançando no veado e estátua, e eu decido peitar o Sledge e é easy kill, porque ele tava muito mais preocupado em destruir a mina do que qualquer coisa. E esse que é o legal do Fenrir, essa possibilidade de jogar tanto fora quanto dentro do bomb site. É literalmente um operador perfeito pra você que tá jogando solo. Só que assim, você precisa ter em mente que o gás da Fnat é uma parada que caga com a sua visão e tudo mais, só que não é nada impossível de calterar, tá bom? É a mesma lógica de jogar contra o Madoka Ebi ou o Jacal, por exemplo. Se você entrar em choque por estar sendo caçado, você morre de besta. Mas se você manter a calma e prestar atenção no que tá aparecendo no seu HUD, é tranquilinho pra encontrar a mina e destruí-la. Ou até pegar uma free kill em cima do defensor emocionado. Como nesse caso mesmo, o Lion é afetado pela mina na porta do Oregon, e eu acabo emocionando tanto que eu esqueço que se eu me aproximar muito, ele ainda vai conseguir me enxergar normalmente. Daí eu acabo me assustando por ele estar tão próximo e eu perco uma kill que teoricamente era minha. Então é muito importante lembrar que nem sempre o adversário vai ser uma presa tão fácil quanto parece. Além do mais, as minas também são perfeitas pra você criar emboscadas, como esse Thermite que caiu todo cegueta no Bomb Sight lindo e maravilhoso pra melhorar o meu KD nessa partida que eu já não tava muito bem. Ou com o Bano também com o Capcom, pra criar algumas emboscadas que vão deixar o adversário puto da vida. E tem também alguns counters, claro, que você precisa saber. Quase todos eles, como a Twitch e o Zero, só vão ter efeito se as minas estiverem ativadas com o núcleo exposto, como o Evil Eye do Maestro fica vulnerável, por exemplo. Mas as granadas Yempi do Thatcher e as de impacto, elas desativam em qualquer estágio que seja das minas. E a Brava, ela consegue hackear e converter pras minas afetarem os defensores apenas se a mina tiver ativada. Se ela tiver desativada, os drones da Brava vão sobreaquecer e destruir as minas normalmente. E nada melhor que demonstrar tudo isso que a gente tá falando na prática, né? Eu consegui pensar em algumas plays bem legais nessas duas últimas semanas que vão confirmar o quão simples e divertido é jogar de Fenrir. Uma questão que eu curti muito de jogar com o Fenrir é segurar posições fortes, como a padaria do mapa café, por exemplo. Colocando minas de pavor no chapéu, corredor vermelho e na porta da padaria, você forma uma defesa que o ataque não vai ficar confortável em avançar sabendo que vai ficar cego. Funciona muito bem, e caso você caia contra times coordenados, você ainda vai forçá-los a gastar recursos e gadgets contigo e as minas de pavor. Então é perfeito de qualquer forma. Nesse round aí eu não faço muita coisa em si, eu só vou dando mais suporte pro meu time, mas foi um combo perfeito de alertas de onde o ataque tá vindo e atacantes desconfortáveis ao mesmo tempo. Aqui em chalé eu decido tentar segurar a posição do bomba e costas, e simplesmente quando eu percebo que a nômade tá invadindo o bomb site, eu deixo ela cega ativando a mina entre as stunts, e super funciona. Em fronteira, em um 3x1, eu só consigo vencer o clutch porque tanto o cara que tava avançando pelo corredor nas minhas costas quanto o cara que entrou pela janela, ambos estavam sem enxergar nadinha. Em outback, com uma das minhas plays favoritas de Fenrir, eu consigo segurar todo esse corredor principal dos quartos com as minas em cada ponto do corredor, onde eu começo pegando o Ace que avançou de forma desinibida aqui, e depois uma Iana que até deu um pré-firezinho, mas aqui a vantagem é totalmente minha. Eu acabei perdendo esse round em específico, mas jogando em time fechado você consegue coordenar essa jogada bem melhor, e até melhorar ela com outros gadgets pra te ajudar. Tem como você também ficar ativando e desativando as minas tipo a vôr do lado de fora do mapa, o que é perfeito pra cegar os atacantes e ficar alternando pra ela não ser destruída pelo ataque. E saca só esse clutch aqui no mapa club. Uma situação de 2x1 que eu consigo abrir a vantagem pegando o adversário que ficou cego enquanto eu subia pro mezanino da garagem, ativo a mina de pavor no paredão pra saber quando o último jogador entrar, recupero uma das minas e reposiciono ela pra se adequar à situação, ativo a segunda quando eu percebo que a primeira do paredão ativou, protagonizo uma trocação nojenta de feia, escuto ele plantando e enquanto isso eu vou brincando com ele, só deixando ele desconfortável. Até que ele decide mudar de bomb site e se desespera com a mina de pavor cegando ele, o que me deixa abrir um pre-fire e garantir uma rodada tranquilinha pro meu time. Deu pra entender? Isso que é o Fenrir, você precisa manusear as minas, ter paciência e criatividade principalmente pra entender como afetar o ataque da melhor forma, ou pior, já que a gente tá falando de pesadelas, né? Por isso que eu digo que sim, vale a pena demais você desbloquear o Fenrir pra melhorar a sua jogatina, principalmente se você é daqueles que joga muito mais solo do que em um time, é um operador bem legal, mas você precisa querer ganhar. Ele não é tão divertido assim quanto uma Solis ou uma Zami, por exemplo, ele se torna bem maçante depois de um tempo por causa do manuseio das minas, mas é uma ótima opção se você quiser ir parar no Champions amanhã. Inclusive o Fenrir já tá disponível no competitivo há duas semanas, então agora com os campeonatos voltando a gente vai ver como os profissionais utilizam o Fenrir na Pro League. Por enquanto já comenta aí abaixo se você curtiu esse guia, se ele te ajudou ou não a entender melhor o operador, e também se você gostou do Fenrir ou acha que ele tá sendo meio superestimado. Comenta aí abaixo que eu quero muito saber a sua opinião a respeito. Eu tava muito ansioso pra postar esse vídeo logo pra vocês, o Fenrir ele é um operador muito complicado de se entender de primeiro momento, mas com um pouco de paciência você descobre uma opção muito forte pras suas defesas mundo afora com o Fenrir. Mas ó, esse vídeo vai ficando por aqui, porém pegue e compartilhe com a rapaziada pra ajudar o crescimento do canal, pode crer? Eu me chamo Gabriel Serqueira e esse foi mais um vídeo completo do canalzinho pra vocês, espero muito poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo e até mais galera, fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!